E neste final de semana a Aldeia da Serra recebeu um evento especial. Confira a cobertura completa deste evento cultural com Adalgisa Pires. Moradores de Alphaville e região prestigiaram a primeira edição de um encontro virtuoso na Glenarte em Aldeia da Serra. Segundo um dos idealizadores do evento, essa foi a primeira vez que a galeria uniu literatura às artes plásticas. Essa ideia veio a partir de conversas com a Frânio, que é um cliente da galeria. E esse nome, um encontro virtuoso, eu acho interessante porque está juntando três artes. E isso é uma coisa virtuosa com certeza. 1875, Missão ao Fim do Mundo, é o segundo livro do advogado e administrador mineiro Afrânio Barbosa de Souza. Nessa obra, o morador de Aldeia da Serra mistura realidade e ficção. Por que romantizar os fatos ao invés de relatá-los simplesmente? Porque a gente precisa de sonhar. Só isso. Eu vou romantizar porque as pessoas precisam de sonhar. Às vezes, a televisão vive disso. A televisão transporta sonhos. Livros também é um veículo para transportar sonhos. Na verdade, esse livro foi de fato inspirado em outro livro, que foi escrito por um pessoal que veio de Santa Catarina só para prestigiar este evento, este lançamento. A gente está aqui, inclusive, com um dos personagens do livro. Como é se ver retratado num quadro como esse e fazer parte, claro, de um livro? Muito bacana. Na verdade, esse grupo de amigos idealizou uma viagem ao fim do mundo, saindo de Blumenau até Ushuaia. E ao fim do mundo, porque é o ponto mais austral do continente sul-americano, nós fomos de moto. Afrânio leu esse livro, adaptou os mesmos personagens que fizeram essa viagem real para uma ficção, como se essa viagem fosse a cavalo em 1875. Sete artistas plásticos foram convidados a transpor nas telas situações ou personagens presentes em determinados capítulos do livro. Uma ideia que agradou muito os artistas. O convite para participar desse evento foi muito legal. Por isso, por sermos conterrâneos também, pelo trabalho do Afrânio, que é muito bacana. Um escritor muito rico. O livro é cheio de detalhes. Depois que eu fiz o quadro, eu fiquei pensando que eu poderia ter feito mil outras coisas, mas infelizmente eu não tive muito tempo hábil para isso. Mas a ideia do projeto é muito bacana porque reúne a arte, trazer cultura para a aldeia da serra, reunir a literatura, a arte, música. Perfeito. Achei bacana a ideia, peguei essa parte do texto e criei. Então, fui em cima de uma raça de cavalo, deixei o trabalho bem difuso na pintura, porque também para poder dar um espaço para que quem está observando a tela termine de criar, de sonhar, que sabe, que entre no trabalho e sonha, e o que acha, o que é o contexto dessa obra. Nossa, é demais. Eu acho que sai um pouco do convencional, né? Porque normalmente esse tipo de evento é feito em livraria, que é uma coisa comum. Mas acho que dentro de uma galeria de arte, reunindo música, reunindo arte, reunindo o lançamento de um livro, bem diferente. Eu acho que pintar, para mim, é liberdade. Eu não me amarro muito em nada. Por isso que eu levo um pouco para o lado da poesia. Eu digo que eu pinto, que eu escrevo em cores. Enquanto o autor autografava seus livros, o coquetel era embalado por música de qualidade. Som Bom, grupo criado para o projeto de mesmo nome da Secretaria de Cultura de Barueri. Diferente dessa coisa de São Paulo, de trânsito, de shopping, você vir para a aldeia da Serra, poder desfrutar de um momento desse, cheio de cultura, música boa, quadros bons, um coquetel, é imprescindível para mim. Eu sou apaixonada por esse lugar e por esse projeto. Obrigada, Adal, pelas informações. O evento realmente deve ter sido muito bom.